Botafogo e Juventude pela Copa do Brasil Primeiro jogo no estádio Milton Santos 1x1 com direito a gol Incrível perdido pelo Chiesa Jogo de volta no estádio Alfredo Giacone Você quer saber mais informações? Primeiro, deixe aquele like maroto Porque se você não gostar do vídeo Você troca por um dislike, não tem problema Se é a primeira vez que você aparece aqui no canal do TF Se inscreva Se você é um assíduo aqui do meu canal Ative aqui o sininho, aqui embaixo Porque você saberá sempre que eu estiver aqui Falando sobre o Botafogo E hoje é a segunda vez que eu venho conversar de Botafogo com vocês Mais cedo falei sobre a capa Que está próxima de um acerto com o clube Após o jogo, assim que acabar a peleja Tem um vídeo de pós-jogo O Botafogo precisa, nessa partida contra o Juventude Fazer uma situação que ainda não aconteceu na temporada de 2019 Intensidade, um jogo vistoso E que a bola entre E que o glorioso consiga mostrar algo de diferente Se o torcedor acabe a partida e fale Nossa, hoje o Botafogo jogou Venceu bem Pode se vencer até mesmo Colocar um exemplo Santos e Corinthians Mas se você analisa o jogo Você vê Foi um a zero? Sim Mas a quantidade de bolas que o Santos teve O domínio de bola Não aquele domínio chato O domínio que a equipe vai pra cima Busca alguma coisa Você analisava e você conseguia ver isso com o Santos E no Botafogo você Quando tem a posse de bola Como foi em algumas partidas do Campeonato Carioca Aquele toque lento Aquela falta de troca de posição Não tem aproximação Não tem o chamado jogo apoiado O último terço Que é aquela parte próxima à área Você não consegue uma situação de criatividade Você não enxerga nada no time do Botafogo E nessa partida contra o Juventude O Botafogo precisa mostrar isso O Botafogo é uma equipe grande É uma equipe da primeira divisão Que vai estar enfrentando Um adversário que é fraquíssimo Limitado tecnicamente E que no primeiro jogo O Alvinegro se impôs Sim, criou várias oportunidades Sim, o goleiro da equipe do Juventude Foi melhor em campo Sim A Ricardo foi tirando o Marcinho Colocando o Fernando de lateral Aquele samba do crioulo doido Como diriam os mais antigos E foi algo Que você não enxergava O dedo do técnico Falei isso no vídeo de ontem Em relação às perguntas Sobre o time do Alvinegro Eu acho uma equipe Que se você parar pra analisar Não é fraca Um time até superior A equipe do ano passado Inclusive no último treino Que ele fez no Rio de Janeiro Ele mudou a equipe Colocou o Gian Cícero Mais o Alex Santana Na trinca de meio de campo E do meio pra frente Colocou o Luiz Fernando O Eric Mais o Diego Souza Ele barrou Nesse último treino O Rodrigo Pimpão E novamente O Gustavo Ferrares Que eu não sei O que está acontecendo Em relação a ele Dessa teimosia Do Zé Ricardo De não colocar esse atleta Foi preferido Palpite pro jogo 3x1 Botafogo Espero acertar né Senão Eu tomarei Muita corneta de vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixe aquele like Se você não gostou Deixe o dislike Se você acompanhou até o final E ainda não é inscrito Logue aqui embaixo Na conta do Google E se inscreva no canal Se você não sabe quando apareço Fazer o que? Ativar o sininho E se você quiser ser meu patrocinador Apoie-se Tiago Franklin Que você doa lá A partir de 10 reais Pra eu continuar fazendo Esse trabalho com vocês Que eu espero Que esteja agradando Porque diariamente Eu estou aqui Batendo um papo Contigo E acabou o jogo Vocês podem entrar aqui No canal do TS Que terá um vídeo Pós-jogo Sobre a partida Entre Botafogo E Juventude Porque aqui comigo É vídeo todo santo dia Vos queridos Não tem que aguentar Esse rostinho feio Porque O que mais importa É o conteúdo do canal Um abraço Tchau 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 Tchau